A Tecno Show em sua 13ª edição apresentará ao público visitante as novidades tecnológicas no setor produtivo e as tendências do mercado mundial. O Brasil é visto como um dos grandes produtores de alimentos do mundo e feiras. E há 13 anos nasceu o conceito da Feira de Tecnologia Rural, que logo passou a ser um referencial em todo o Centro-Oeste a cada edição. A feira hoje é denominada Tecno Show Comigo. Não só apresenta experiências tecnológicas realizadas por diversas instituições para o produtor rural, mas reúne expositores de grandes segmentos do setor agropecuário, em uma área montada em 60 hectares com completa infraestrutura. Isso é a força do produtor, por isso que ela tem crescido. Nada cresce sozinho, se não tivermos uma força de trabalho, uma coragem muito forte do produtor rural. E a feira acontece porque o produtor teve esse anseio e a cooperativa concretizou esse desejo de termos aqui uma feira com esse potencial, prestigiada por todas as autoridades que fazem presente aqui e toda a sociedade, reconhecendo a capacidade e o sacrifício que o produtor faz para produzir alimento, não só para a sociedade brasileira, mas com excedentes para o mundo. Presidente, quem sabe um bilhão de reais em negociações, as chances, as propostas estão melhores deste ano, e é a hora? O produtor deve ter cautela para comprar ou pode comprar sempre? A cada ano que passa é um ano diferente. Nós tivemos aí sacrifício de produtor por clima, que não depende dele, mas temos aí consciência que muitos poderão melhorar suas tecnologias para melhorar sua produtividade e a renda, que é o objetivo dessa feira. O produtor tem aqui informações adequadas para que ele possa formar sua opinião, seja na área de novas tecnologias, novas herbicidas, inseticidas, máquinas, implementos, na área de pecuária, a evolução que teve, e aí ele vai tomar sua própria decisão. Nós trazemos aqui informação para que ele possa formar sua opinião e tomar a decisão. Investir, todos eles querem investir, mas agora precisa ter renda. O objetivo da feira é o produtor ter informações adequadas para que ele possa ter renda e continuar investindo e produzindo alimento. O governador Marconi Perillo, também presente na Tecno Show, explanou sobre a feira e sobre o agronegócio no estado. O Tecno Show é uma iniciativa que deu muito certo. É hoje uma das duas mais importantes feiras no Brasil, já concorrendo até com o Ribeirão Preto. Uma feira super bem organizada, com uma exposição excepcional de máquinas defensivas, de tudo o que há no agronegócio brasileiro. E além disso tudo, ainda painéis, inúmeros painéis com cientistas, com especialistas no setor, debatendo com os produtores os rumos e o futuro do agronegócio brasileiro. Para mim, particularmente, é uma alegria voltar aqui mais uma vez, já que eu estive na primeira edição da Tecno Show em 2001. E de lá para cá a Tecno Show só evoluiu, só melhorou e hoje é uma grande vitrine de Rio Verde, de Goiás, para todo o Brasil. A agricultura brasileira avançou demais nas últimas décadas, graças à incorporação de novas tecnologias no campo, na agricultura, na pecuária. E o que nós vemos aqui hoje é uma feira voltada para as novas tecnologias. O governo federal já criou programas novos com vistas à viabilização de novos espaços de armazenagem, além de recursos também, para que os produtores possam alugar ou viabilizar esse espaço através de financiamentos próprios. O ministro da Agricultura marcou presença na feira 2014. É uma demonstração da força do agronegócio brasileiro. O Rio Verde e a Comigo lideram esse processo no Centro-Oeste. Nós temos a alegria de estar presente com o nosso presidente, com os deputados, com o nosso vice-governador, em um dos maiores eventos tecnológicos do país. Então, a incorporação de novas tecnologias e essa movimentação no setor muito bem articulado demonstra a força da produção do Centro-Oeste e, consequentemente, brasileiro. A feira vai até amanhã com um show de tecnologia e grandes negócios. Superando todas as expectativas, a Tecno Show mais uma vez é sucesso no interior de Goiás.